E aí, Renatão? Beleza? Beleza? Beleza pura. E aí? Quer dizer, beleza não, cara. Flávio Dino tá no Supremo. É. Tô puto. Eu vi o vídeo do Arturo e fiquei, mano, senti... Você ficou putasso? É. O Arturo tá sem pistola, né? É. Mas assim, o que eu posso colocar aí? A gente já comentou. Eu confesso pra vocês que eu tô chateado. Agora, a gente já sabia há semanas que o Flávio Dino não tinha muito o que fazer. É. Então eu tô numa coisa... Eu sei que tem pessoas fingindo indignação. Tô falando de políticos. Gente fingindo indignação, tipo, galera do PL, não sei o quê. E algumas outras, e esse me assusta mais. Não é nem o que tá fingindo. É o cara que descobriu agora que o Dino ia ganhar. Sim. Que tá... Tipo, sério, vocês trabalham no parlamento. A vida de vocês aí, se vocês conseguiram checar o que o seu partido estava negociando, o que o Flávio Bolsonaro negociava com o Flávio Dino, o que o Eduardo Bolsonaro conversava, o que o Valdemar tocava... Vocês não sabiam disso? Vocês não sabiam o que era discutido lá no Senado? Vocês não sabiam o que rolou com o Zanin? Que parece que, assim, o Zanin... Não rolou nada disso. Gente, o Zanin, os senadores do PL, se faltariam estender o tapete vermelho. Damaris, a turma evangélica toda. Tem até um vídeo do Gustavo Gair, que o Arthur Duval colocou no vídeo dele hoje, que ele tava bem pistola falando desse assunto, que o Gustavo Gair falava assim, olha, o Zanin é isso aí, né? A mídia tá até batendo no Zanin, sabe por quê? Porque a mídia não quer o Zanin, porque se o Zanin não passar, eles vão botar o Flávio Dino. É verdade. E aí, tipo, no final das contas, botaram o Zanin e o Flávio Dino. Dane-se, né? Me parece que o Flávio Dino agrada muito a determinado grupo, o grupo do Alexandre de Moraes dentro do STF. Então, eu ia perguntar algo nessa linha pra você também, porque, veja só, o que alguns comentaristas estão dizendo por aí é de que o Flávio Dino, ele, na verdade, ele seria até, de alguma maneira, um opositor do Alexandre de Moraes em algumas questões. Porque ele é um cara que, gosta ou não, ele vai pro embate, ele briga mesmo, ele vai fazer as loucuras dele lá. Meio no estilo Alexandre de Moraes. E pro Alexandre de Moraes seria ruim, porque ele é um cara ali que, querendo ou não, ele monopoliza grande parte ali do poder do STF. E o Flávio Dino, nesse sentido, seria uma força que contraria ele. Contrariaria ele lá. Não sei se você vê dessa forma. Ou você vê eles mais como aliados ali. Eu acho que eles chegaram a uma determinada composição. O Flávio Dino foi uma indicação do Lula, mas não é do PT. O PT queria botar um outro cara, o tal do Bessias. Bessias. Eles não queriam, assim, o pessoal do STF não queria. O Flávio Dino é um cara bom pra se compor lá com esse campo majoritário do STF. E ele não é exatamente um cara difícil de lidar nesse tipo de enfrentamento que o Alexandre de Moraes tá fazendo. Eu ouvi falar, eu não sei cravar isso. Que o Alexandre de Moraes também quer alguém pra assumir certa protagonista e não ficar toda treta no colo dele. Ele, tipo, ó, tira um pouco do peso aqui, que basicamente é o peso do inquérito. Mas como é que funcionaria isso? Ele assumiria parte do inquérito? Ou ele compraria brigas novas? Porque não faz muito sentido isso, né? Primeiro é uma coisa, né? Esse inquérito, ele vai viver até quando? Qual que é o prazo de validade disso aí? Eu acho que ele é um inquérito realmente permanente. Permanente. Permanente, uma investigação permanente. É como se ele tivesse um inquérito com amplos poderes pra salvar a democracia brasileira. Sim. É, puta foda. É, é isso. Então é uma arma na mão do Alexandre de Moraes. É como se fosse um inquérito permanente em que qualquer coisa considerada suspeita pode ser jogada lá. Daqui dois anos o MBR organiza uma manifestação contra o Lula e estamos com sigilo quebrado ali. Com base no mesmo inquérito de, sei lá, cinco ou seis anos atrás. Isso. É, isso aí é complicado. É. E o que dá pra esperar do Flávio Dino assim em questão de pautas? Porque, cara, a sabatina... Assim, eu não me lembro de ter visto alguma sabatina boa. Sim. Dos últimos ministros. Mas eu imagino, né? O que se espera de uma sabatina? O cara vai fazer perguntas ali sobre temas que eventualmente serão julgados no Supremo. E o cara vai dar opinião. Se ele vai mais pra cá, mais pra lá. E com base nisso toma uma decisão. Só que nessa última sabatina, basicamente, perguntava-se pro Flávio Dino. Ah, o que você vai agitar inquérito? Ele, ó, isso daqui eu não posso responder. Pode ser que eu julgue isso daqui lá na frente. Então ele não deu nenhum indicativo do que ele pode fazer lá. A única coisa que ele falou dos tempos atuais foi com relação às decisões monocráticas. Que ele se manifestou meio que a favor da PEC que o Senado aprovou. Proibindo com que decisões monocráticas declarem leis aprovadas pelo Congresso como inconstitucionais. Fazendo com que isso tenha que ser levado ao pleno do Supremo. Só falou sobre isso. Ele não falou sobre nenhum dos outros assuntos que a gente vê o STF discutindo hoje em dia. Então, eu sinceramente não sei o que esperar. O próprio Zanin foi assim. Sim, o do Zanin foi mais morno ainda. Tanto que ele chegou lá e ele votou contra um monte de coisa que os petistas até ficaram meio assim, né? Então, não sei. Pra mim é uma incógnita. Agora sim, a gente olha pouco pra base petista pra entender, né? A base petista ficou muito pistola com o caso do Zanin. E a base... Porém, a base ficou muito feliz com o Dino. Assim, a base... Você vai nos comentários em redes, assim... Quando você pega uma coisa que saiu da CNN, você vê os comentários, tá um monte de petista... Ah, que legal! Agora sim, tem alguém nosso, não sei o quê. Porque eles acham que o Dino... A imprensa, em geral, gostou mais do Dino. Lógico. A imprensa adora o Dino. A imprensa acha o Dino debochado. É. Um divertido. É, o Dino debochado, né? É, o Dino vai lá e fala verdades. Ah, ele falou que é da Avengers. Amiga, não, assina um louco. Ah, agora temos mais um contato no WhatsApp aqui, ó. Pra falar, ó, Dino, oi. Agora sim, eles estão se passando demais, né, cara? É, a coisa, a turma do STF tá... O lance é assim, cara, não há como a gente alterar o estado das coisas hoje, né? Se a gente for fazer uma reflexão boa pra gente começar, que tem a ver com a montagem da missão. É que, com os quadros que nós temos eleitos no parlamento, é impossível você fazer frente à presidência da república, que seria oposição, presidência do PT, por exemplo, ou ao STF. Não há quadros em número suficiente pra, de maneira consistente, fazer oposição ou brecar. Por exemplo, um cara como o Pacheco, aquela PEC dele. Aquilo era o início de uma briga com o STF. Agora, colocar o Dino lá, estão lá com o rabinho entre as pernas. Ele só deu uma sinalização, aquela sinalizada, aquele jogo. Sim. Tomou um monte de bronca ali, a resposta dele não foi... Fiz um gesto. Isso. Eles são mímicos, eles vivem de fazer gestos uns pros outros. De efetivo, nada. E aí, com o gesto pra cá, o gesto pra lá, não há ninguém disposto a ir até o fim do enfrentamento. Porque tem uma coisa, eu vi na época o Reinaldo Zevedo, ministros do STF não tem medo de pé nenhuma. Tá, o que o Reinaldo tá falando? Que eles iam dar um julgado e derrubar? Aí a Câmara e o Senado vão fazer o quê? Eles estão levando as coisas pra um determinado confronto, tá, que vai virar um confronto institucional. Não agora, porque as lideranças das duas casas são muito frágeis. Mas em algum momento vai ter gente nova. E eis o ponto da missão. Pra enfrentar esse problema, você precisa ter gente impoluta, que não esteja devendo nada pra ninguém, que saiba fazer política, mas que demonstre que tem ideais e projetos bem claros, e que chegue lá e comece a fazer pressão pra um determinado caminho. Eu acho que é a gente montar uma bancada, não tem muito o que fazer. A gente tava falando, imagina se a gente faz 20 deputados federais. Isso não tem tanto impacto no STF, não é a Câmara que cuida desse assunto. Mas só da gente poder ter gente em todas as principais comissões tratando das principais matérias a partir de 2027, com uma liderança, a partir da área, tempo de líder, participação de todas as reuniões, pra qualquer projeto importante passar, o líder nosso, vamos supor, vai, vamos supor que você esteja lá em 2027, ou que o Beraldo esteja lá, sabe? O líder vai ter que conversar com algum de vocês, e vocês, ah, não sei, ah, tal, altera aí, só tem um cara nosso sentando como emenda, se a Cata é me dar na corte, então não vai. O jogo muda. E se não for uma bancada de ladrões, que não tão devendo nada na praça, tranquilamente vocês vão poder se opor a coisas que venham de cima. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês, vamos lá, notícia boa número 1, tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda à academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiagem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube e não tem cartão, tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.